Olá galera, tudo bem com vocês? Trago hoje para o canal mais um carro com a temática Falcon, que é esse 07 Ford Mustang, que saiu neste ano na linha básica da Hot Wheels. Vamos aí para a análise da cartela, número de série 205 barra 250, logo da Hot Wheels, figura da miniatura, temos aqui que ela é a 4 de 10 dessa série, tem And Now, temos também a figura da série, também temos aí a miniatura, que não está bastante detalhada, infelizmente, mas para quem coleciona essa temática vale muito a pena. A parte de baixo temos aí o nome da miniatura, bem aqui, virando a cartela, selo de segurança do Inmetro, também temos as licenças oficiais, bem aqui, da Ford, da Falcon, da Ten, da Eparco e da K&N, bem aqui. Inclusive, também temos aqui alguns detalhes sobre a licença. A parte de cima temos aqui o nome da miniatura, a série e a figura da série. Agora, eu vou tirar essa miniatura do Glister e já volto. Miniatura em mãos, a gente consegue ver aí alguns detalhes, né, dessa miniatura, porém ela não foi tão bem detalhada assim, infelizmente, né? Mas para quem coleciona essa temática vale muito a pena. Temos aqui o nome Falcon Tires, bem aqui, temos a marca Ten, temos a marca K&N, a marca Sparkle e o logo da Hot Wheels. A gente consegue ver, né, maçaneta, não temos os retrovisores, infelizmente, né? A gente consegue também ver aqui desse lado a logo da Ford, bem aqui, vou tentar mostrar, ó, bem aqui. A gente tem a junção aí dessas cores, né, azul com o verde, o verde vindo nessa direção e o azul nessa outra direção, né? Que combina com esse detalhe aqui na porta, bem bonito, né? As rodas tem esse detalhe prateado, que com o tempo sai, infelizmente. Parte da frente, a gente não tem lanterna pintada, não temos nenhum detalhamento, né, na parte da frente, infelizmente, né? Temos até aqui, ó, acho que é farol de neblina, perdão, mas não temos nenhum detalhe. Somente os detalhes da grade aí, mas de farol e lanternas, nada. No capô, temos aí a marca Falcon Tires, nesse capô verde, né, verde com azul, tem alguns detalhes azuis, como a gente pode ver. Nesse outro lado, temos novamente, né, a logo da Ford, temos aqui as marcas, né, temos detalhes de maçaneta. O que temos de um lado, temos novamente do outro lado. E aqui, Falcon, bem na porta do combustível aqui, né, eles colocaram o nome Falcon. Parte de trás, lanternas não foram pintadas, né, nenhum símbolo aqui da parte de trás, né, que eu acredito que era pra ter o símbolo da Ford, mas não tem, né? Não temos nenhum detalhe pintado. E temos aí o detalhe do spoiler. Parte de cima, temos o vidro traseiro, que mostra um pouco aí do interior, né, temos esse detalhe aqui na parte de cima, né, que é a junção das cores verde com azul. E na parte da frente, temos aí os detalhes dos limpadores, né, no para-brisa, inclusive, a gente consegue ver como se fosse uma espécie de retrovisor lá dentro da miniatura. O interior eu não vou conseguir mostrar, mas até tem seus detalhes, né, está bastante detalhado, a gente consegue ver alguns detalhes nos bancos, né, dos painéis. Uma miniatura bem interessante. E na parte de baixo, vem escrito aqui, 07 Ford Mustang, esse molde é de 2007. Aqui, temos aqui alguns detalhes, né, da parte de baixo aí da miniatura. Agora eu vou falar um pouco aí sobre a miniatura, o 07 Ford Mustang, ou Custom 07 Ford Mustang, que é como era chamado antigamente, né, estreou aí na Hot Wheels em 2008, na série Modern Classics, e o seu design é o June Mai. Essa miniatura saiu no lote L de 2023, e é uma versão personalizada aí do Ford Mustang GT 2007 padrão. Inclusive, essa versão apresenta para-choques dianteiro e traseiro personalizados, e um spoiler estilo caldo de pato. Uma curiosidade é que eu achei esse carro muito parecido, e lembra bastante o Ford Shelby GT500. Eu não tenho uma para mostrar para vocês, mas eu achei bem parecido. E aí, o que vocês acham? E é isso aí, galera! Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixe o seu comentário sobre o que achou dessa miniatura, se você já possui alguma miniatura dessa série Falcon na coleção, ou mesmo se você conseguiu essa miniatura neste ano. Também não esqueça aí do like. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Até a próxima!